Hello guys, welcome to the channel. Let's do some legs. Praia Grande Beach. Long Beach, São Paulo, Brasil. It's like California, USA. Long Beach, Brasil. Let's go. Oi gente! Oi galera, eu estou na praia Grande Beach São Paulo, Brasil, se você for mexendo, Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Muito obrigado. 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 Follow me, Twitter, Facebook, Instagram. Support the channel. Obrigado. O senhor vai fazer aí? Pode fazer com o senhor? Não, não. Pode revisar aí? O senhor vai fazer? Não, pode.